Música O ministro da saúde, Alexandre Padilha, divulgou os números da dengue no país nos quatro primeiros meses do ano, fazendo um comparativo com o igual período do ano passado. Houve uma redução de 87% nos casos graves, passando de 8.630 casos em 2011 para 1.083 casos neste ano. Em relação aos óbitos, houve uma diminuição de 80%. Veja agora como foi a divulgação dos números. Nós vamos fazer uma realização, costumeiramente durante essa época do verão, agora já não é mais oficialmente verão, mas estamos terminando aí o período da transmissão mais forte da dengue no Brasil, e aí a gente tem feito essa atualização permanente dos dados do Brasil, de maneira que a gente possa ter uma olhada em geral do que está acontecendo. Logicamente que em cada estado, município, tem um nível de detalhamento que as secretarias estaduais e municipais podem aí estar fornecendo esses dados detalhados. Pode passar o primeiro, por favor? Aqui a gente tem a curva, essa curva em vermelho é a transmissão da dengue nos meses, durante o ano de 2011, e a curva azul em 2012. Primeiro, chamar atenção para a curva vermelha, a gente vê que, como todos os anos, dengue, 95% dos casos acontecem agora, durante o primeiro semestre, principalmente com pico aí no mês de abril, abril, maio, é onde a gente tem os meses com mais transmissão, maio, segunda quinzena, a gente já começa a ter uma redução. A gente trouxe para essa apresentação os dados até abril, que são os dados bem consolidados que a gente tem, de novo, pode ser que um dado aqui que a gente vai apresentar do estado, e o estado ontem ou hoje já divulgue um dado maior, não tem problema, porque não pode ter dado menor. Os dados que a gente apresenta aqui são os dados consolidados, que vêm dos municípios e dos estados, e a gente fez o fechamento em abril para que a base ficasse mais robusta, os dados estivessem bem consistentes em todos os estados. Por aí a gente já vê que a gente tem uma tendência bem menor esse ano, que está expressa ali embaixo. Em relação a 2011, nós temos uma redução de 44% do número de casos de dengue no país inteiro. Se a gente comparar com 2010, a redução é ainda maior, 58% da redução no número de casos em todo o país. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem os casos graves. Casos graves, vocês sabem que foi anunciado, o ministro chamou muita atenção já no ano passado, que uma das prioridades nossas era de reduzir os casos graves e óbitos. E aí uma série de medidas do Ministério foram adotadas, que envolveu não só a Secretaria de Vigilância, a SAIS, participando muito de maneira integrada, as equipes municipais, as equipes estaduais que trabalham com assistência, para que a gente fizesse uma verdadeira mudança na preparação das unidades de saúde para receber os casos de dengue. E a gente vê que isso tem impacto. De 2010 para 2011, a gente já teve uma redução de 27% no número de casos graves. De 2011 para 2012, nós reduzimos mais 87%, o que dá uma redução, nesses dois anos, de 91% no número de casos graves de dengue. Tivemos 11.845 em 2010, período comparado, mesmo período com o mesmo período. Isso aí é tudo janeiro, abril. Tivemos agora somente 1.083 casos graves de dengue. Pode passar ao próximo. Essa mesma redução a gente observa em relação ao número de óbitos. Também comparando períodos iguais, janeiro, abril com janeiro, abril, a gente teve 467 óbitos, já reduzimos 20% em 2011, e reduzimos em 2011 e 2012, 80% total da redução, 84%. E a velocidade da investigação é muito alta. A maioria dos municípios que tem óbitos, que a gente vai mostrar um pouquinho na frente, tem pouquíssimos casos ainda em investigação. A gente só tem alguns casos, alguns óbitos de investigação, desculpem, em Fortaleza, em Goiânia, que está em processo. Mas Rio de Janeiro, por exemplo, já investigou quase todos os casos, então já é um número que vai se aproximando muito do que vai ser o número final. Pode passar ao próximo. Aqui a gente tem o Rio de Janeiro, como sempre chama muito a atenção, e são dados da Secretaria Municipal de Saúde. A gente fez, inclusive, estudos projetando curvas semelhantes de outras epidemias do Rio de Janeiro. A gente trouxe o Rio de Janeiro aqui como emblemático, de que quando a gente atualiza já para maio, tanto no Rio de Janeiro, nas cidades de São Paulo que tem transmissão, nas de Minas Gerais, Nordeste, a gente já observa agora no mês de maio um declínio consistente e sustentado, que é o que se observou também em anos anteriores. Está terminando o período onde tem aquela combinação de chuva intermitente com calor, que propicia o maior aumento da população de mosquitos, as ações de controle, quer dizer, a soma de tudo faz com que a gente tenha já essa curva, reduzindo não só no Brasil, mas também em todos os grandes municípios brasileiros. A gente pode mostrar todos, só o Rio de Janeiro, como exemplo, esse é o dado lá da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Pode passar. Agora, lógico, só volta um pouquinho. É importante analisar por semana, porque caso acumulado, é impossível reduzir. Caso acumulado, sempre vai ter mais 10, mais 20, mais 30. O que é que é importante em vigilância? A gente vê a tendência. Teve 20 novos casos, mas na semana anterior teve 200. Então, você tem mais 20, mas na verdade você reduziu a velocidade de transmissão em 90%. Então, por isso que é importante a gente analisar semana a semana o que está acontecendo. E não só fazer a cada semana a soma, porque aí, como não pode ter casos negativos, a gente sempre vai ter um número maior de casos a cada semana. É impossível, matematicamente. Pode passar. Aqui a gente tem os municípios com maior número de óbitos. Aí está na lista de todos os óbitos que a gente teve em 2012. Só chamar a atenção para vocês do esforço que está sendo feito pelos municípios, com apoio dos estados, com apoio do ministério. O treinamento das equipes, a integração com assistência, estratégias simplificadas de distribuir o protocolo para todos os ambulatórios do Brasil, treinar os médicos. Temos, inclusive, um curso online agora, todo baseado em casos clínicos, que com poucos dias já tem mais de 400 profissionais cadastrados para fazer. A instalação de polos de hidratação nas unidades básicas de saúde e nas UPAs está fazendo uma diferença. Além da redução de um ano para outro, só comparar com vocês também, pegar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na epidemia de 2002, teve 64 óbitos. Na epidemia de 2008, teve 151 óbitos. Nessa epidemia agora, está tendo 15 óbitos. Então, é um esforço, mesmo com a transmissão maior, em determinados momentos, se você comparar o Rio de Janeiro esse ano com o ano passado, se conseguiu reduzir o número de casos graves e o número de óbitos, mesmo com um fator agravante, que é a circulação de um novo sorotipo, que, como todo mundo sabe, aumenta a chance de que haja casos graves e óbitos. Ou seja, eu creio que é uma evidência de que o caminho de se perseguir, essa integração com a rede assistencial, de alertar os médicos para fazer o diagnóstico precoce, fazer protocolos simplificados de assistência, que possa estar em toda a atenção básica, produz uma redução importante do número de casos graves e de óbitos em todo o país. Aí a gente tem, nos outros municípios, também, o que é que está acontecendo. Pode passar. Aqui a gente tem casos e a incidência, comparando 2011 e 2012, quem está em preto tem uma redução, quem está em vermelho teve um crescimento em relação ao ano passado. E aí a gente vê, por esse gráfico, que a gente teve, comparando 2012 com 2011, aí é número de casos, e a gente traz a incidência também para fazer uma correlação com a população de cada estado. A gente teve um crescimento discreto, mas tem um crescimento aí em Roraima, em Pernambuco, Alagoas, também com um crescimento discreto em Alagoas, em Sergipe, Bahia, também com um crescimento discreto. E tivemos Mato Grosso, Sul e Mato Grosso. Em todos os outros estados, a gente tem uma redução, ou uma situação de estabilidade, vamos dizer, uma pequena redução com a estabilidade. Pode passar o próximo. Aqui a gente separou os 10 estados que concentram 81% dos casos, de 2012. Aí está na primeira coluna o número de casos, e na segunda é a incidência. O estado que tem o maior número de casos é o Rio de Janeiro, mas como é um estado muito populoso, quando a gente faz a incidência correlacionando com a população, quem teve a maior incidência foi o estado do Tocantins, com 237 por 100 mil habitantes. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem isso feito para municípios, aí também tem o número de casos, e a incidência 2010-2011. 2011-2012, desculpa. É porque está bem clarinho aí de vocês, né? Ah, olha só. Você estava conseguindo enxergar alguma coisa ou não? É porque a gente está vendo aqui na frente, eu pensei que estava vendo bem. Mas tudo que eu falei era verdade de número, viu? Eu não estava inventando, eu estou vendo aqui. Você está no papel, não está no papel? Ah, vocês estão no papel. Está bem, tranquilo. Aí fica mais fácil. Aqui, a mesma lógica, só que com o município, né? E também, o município do Rio de Janeiro tem o maior número de casos, né? Mas como é mais populoso, quando a gente corrige pela incidência, a gente vê que Palmas teve mais do que o dobro, né? Inclusive da taxa de incidência do Rio de Janeiro, Itabuna teve uma incidência maior, o Rio de Janeiro ficaria aí o município com a terceira incidência aí entre esses. Pode passar. Aqui é isolamento viral, vocês estão na mão para a gente mostrar também, assim, que foi um avanço importante, uma melhor vigilância viral, né? A gente só tem que ter cuidado na interpretação disso, porque às vezes eu ouço, assim, falando, ou leio, né, dizendo, dos casos do Rio de Janeiro, 70% foram produzidos pelo DEN4. Nós não temos essa informação. Em nenhum lugar do mundo a gente faz isolamento viral caso a caso de DEN4. Isso não tem sentido fazer. O que a gente faz é uma espécie de uma amostra, né? A gente faz uma captação em unidades de sentinelas. Logicamente, isso é uma certa aproximação do que está ocorrendo na cidade ou no estado. Mas o mais correto é dizer que dos isolamentos virais que a gente fez nesse sistema de vigilância de circulação do vírus esse ano, até agora abril, a gente tem essa situação dividida, né? E quando a gente olha estado por estado, varia um pouco em cada estado. A gente teve uma circulação do DEN1 em 36,4%. Dos isolamentos feitos, 36,4% eram do DEN tipo 1, né? O DEN2 circulou pouco, 4,1% só dos isolamentos virais eram do DEN2. O DEN3 quase não circulou, né? Porque o DEN3 teve uma circulação muito grande há poucos anos. Então, tem poucos suscetíveis para DEN3, só 0,2%. E o DEN4, até aqui, tem sido o sorotipo mais prevalente, né? Entre esses isolamentos que a gente fez, ele respondeu aí por 59,3%. A gente olha que isso varia, né? Tem estado que teve, vamos dizer assim, uma divisão. Teve bastante DEN4, mas também teve muito DEN1. Outros estados quase só DEN4 tem... É bom ter cuidado só com a proporção, porque tem estado que, como circulou pouco, o número de isolamentos é pequeno. Então, tem estado, por exemplo, o Amazonas, tem só uma amostra que foi positiva. Aí, lógico, essa é do DEN4, aí dá 100% de DEN4. Mas é porque o Amazonas está com uma circulação muito pequena esse ano. Então, ter cuidado com essa proporção na interpretação do dado. Melhor a gente olhar alguns estados que têm um volume maior de transmissão. Por isso, a gente vai dar um zoom nessa tabela, pode passar o próximo, mostrando aí, ó. Rio de Janeiro. O esforço que a gente fez desde o ano passado é de fazer com que esse sistema de vigilância virológica fosse mais real. Ou seja, que a gente ampliasse os pontos de captação dentro das cidades. Porque, senão, a gente fica como se fosse uma amostra muito selecionada, né? Se todas as pessoas de uma mesma família, ou todos de uma mesma rua, que muitas vezes por uma pesquisa acadêmica, isso não tem muita importância, é feito isolamento, isso, do ponto de vista epidemiológico, não tem muita relevância. Então, você vê como isso tem funcionado melhor agora. Rio de Janeiro, 2012, todos esses pontos azuis aí, ou verdes, são pontos de... onde morava a pessoa que foi feito isolamento viral. Então, demonstra que teve uma cobertura grande da cidade do Rio de Janeiro, e é que demonstra esse perfil. DEM 4, né? Identificado em praticamente todos os bairros, e alguns desses bairros coincidindo, superpondo com a circulação do DEM tipo 1, que são esses pontos verdes, né? Que estão aí, mas com predominância, só olhando no mapa, a gente já vê que o tipo, o sorotipo do DEM, que mais circulou na cidade do Rio de Janeiro, foi o DEM 4, né? Pode passar o próximo, a gente dá um zoom também aí, só está de Goiás, para mostrar também, aí não é cidade de Goiânia, é o estado de Goiás também, com a circulação muito mais prevalente no estado de Goiás, o DEM 1, né? A gente aí vê que aí inverte a situação em relação ao que a gente viu antes do Rio de Janeiro. O DEM 4 está presente em alguns municípios, mas tendo essa circulação aí em vários outros municípios do DEM 1, que a gente não observa mais nas grandes cidades. Possivelmente isso, o que a gente está vendo? É o final da circulação do DEM 1, né? Que circulou em cidade grande, cidade intermediária, agora vai para as cidades menores, enquanto o DEM 4 vai circulando mais nas capitais e cidades polos. Pode passar o próximo. Outra melhoria importante, com aquele conjunto de iniciativas que a gente divulgou, já no final do ano passado, de preparação para o verão, que foi aquele incentivo financeiro tradicional, de 20% de recursos para melhorar a assistência, para melhorar o trabalho de campo, para melhorar a vigilância, né? E um dos indicadores da vigilância que a gente está tendo é o Lira. Não sei se todos recordam, mas o número do Lira que o Ministério tradicionalmente divulgava, o nosso universo era por volta aí de 500, 500 e poucos municípios, né? Já em janeiro, o que é que a gente fez? Ampliou a base de municípios e ampliou o número de Liras, né? Então, a gente vê que esse ano, pouquíssimos municípios que faziam Lira em janeiro, já tivemos 765. E já tivemos, agora em março, 943 municípios fazendo Lira, estamos compilando os dados, vamos divulgar aí em duas semanas, o que vai, provavelmente, nós vamos ter pouco mais de mil, né? Mil e cem, que são todos aqueles municípios que receberam o recurso, fazendo Lira no segundo semestre, preparando essas cidades para enfrentar melhor o verão de 2013, porque eles vão saber, aí por outubro, como é que está já o índice de infestação em cada local. Pode passar. Terminando, só uma síntese, assim, das ações, né? Já falamos aí dos 1.158 municípios prioritários que receberam esses 20% a mais no piso financeiro de vigilância em saúde e promoção que eles recebem, né? Regularmente, para poder intensificar as ações. O repasse de insumos, né? Tanto os insumos para combate ao mosquito, mas também medicamento, kit diagnóstico, equipamentos, né? O nebulizador costal, motocicleta, para fazer supervisão do trabalho de campo de agente. O monitoramento da situação epidemiológica pelas redes sociais, né? Nós mostramos, nas vezes passadas, aquilo não é para substituir a notificação, mas quando era identificado que o município estava tendo uma maior intensidade de tweets, né? Com dengue, a gente imediatamente ligava para o município, para o estado, para dizer, olha, presta atenção que em Cuiabá começa a ter, essa semana comparada com as anteriores, um crescimento, quer dizer, uma ferramenta a mais, né? Os cursos online, né? Que eu falei, além do tradicional curso online que a gente tinha agora, tem um curso que é todo baseado em caso clínico, né? Está disponível, quem quiser ver, ele é bem prático, porque ele é para o profissional de saúde que presta assistência, né? Então, ele, a partir de um caso real de dengue, ele vai ensinando, né? Ou atualizando o profissional de saúde, o que é que ele deve buscar no caso de dengue para identificar rapidamente a possibilidade de agravamento, o guia de manejo e classificação de risco também, que foi atualizado, é aquele algoritmo, né? Que qualquer profissional não precisa ser infectologista, especialista em dengue, o clínico, o pediatra, ele rapidamente vai classificando o paciente e fazendo a aplicação do protocolo de tratamento. Campanha de mídia, né? E parceria com empresas privadas, muita gente o viu no rádio, viu na televisão e viu na imprensa, o DOI, o símbolo aí dessa campanha de chamando a atenção para a mobilização, o despertador. A participação muito grande dos gestores municipais e estaduais, nós fomos para as cinco regiões do país, fizemos reunião com todos os municípios, desses 1.158 prioritários, secretarias estaduais, discutindo, aperfeiçoando, aprendendo com os bons exemplos que a gente já tem em todo o país, né? E fizemos aí a disponibilização de ata de registro de preço, né? Alguns estados utilizaram para facilitar a ata de registro de preço, é uma modalidade de licitação que ela, sendo feita por um órgão oficial, se um estado ou município precisa comprar, por exemplo, equipamento de nebulização, medicamento, soro, ele não precisa começar a licitação, ele adere a essa ata de registro de preço e ele compra de maneira imediata. Então, foi também um apoio que o Ministério tinha se comprometido com os estados e municípios para que quem estava atrasado com a entrega do soro, do nebulizador, não precisar começar a licitação e só receber o material depois que passasse a epidemia, ou seja, dar mais agilidade para a resposta de contingência. E a assessoria técnica aos estados, a equipe conjunta aí da SAIS e SVS visitou todos os estados prioritários, todos os municípios onde houve qualquer atividade de intensificação. Então, um trabalho, eu creio que bastante parceiro aí com o município, com o estado ministério, né? Nós vamos ainda fechar, vamos ter um último boletim desse com o fechamento completo aí da temporada, provavelmente com mês de junho, aí com os dados fechados de maio, mas essa tendência, ela nitidamente aponta para, eu creio que uma redução no número de casos, sinteticamente, e principalmente do acerto dessa focalização para melhorar a rede assistencial e com isso evitar casos graves e evitar mortes, que foi o objetivo que foi colocado desde a primeira apresentação que a gente fez das mudanças no programa da DENG, anunciada pelo próprio ministro Alexandre Padilha. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jarbas. Passar aqui para o Alfonso Tenório, representante da OPAS. Senhor ministro, doutor Jarbas, muito obrigado por esta oportunidade. A Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, reconhecem estes resultados, estes resultados tão importantes que o governo brasileiro conseguiu na luta contra a DENG nestes últimos anos, especialmente no ano 2012, e reconhecem que estes resultados obtidos por vocês são um produto de esforços muito grandes, esforços feitos a todos os níveis, a nível federal, nível estadual e nível municipal. Obrigado, senhor ministro, especialmente ao trabalho intersectorial que você liderou no Brasil nestes últimos anos e ao trabalho entre as secretarias. Reconhecemos um esforço interessante, refleto em todo o país, especialmente na Secretaria de Vigilância e Saúde, com a Secretaria de Asistencia em Saúde, a SBS e a SAS. A OPAS acompanhou este processo, apoiando vocês com alguns consultores nacionais e internacionais. E, senhor ministro, gostaríamos que vocês saibam que estamos prontos para continuar apoiando vocês em tudo o que vocês precisam. Mas gostaria de falar para vocês que também temos um interesse adicional. O PAS, ao estar perto deste processo, tem um interesse de aprender. E aprender de estas estratégias bem sucedidas que vocês estão mostrando hoje os resultados. Aprender para quê? Para levar aos outros países da região das Américas estas experiências bem sucedidas. E assim, então, o Brasil termina indiretamente apoiando a muitos outros países e a muitas outras populações. Hoje, precisamente, nosso consultor internacional, Haroldo Becerra, está em Equador, compartilhando com eles, apoiando o país neste processo e compartilhando as boas experiências que vocês têm conseguido. Eu acho que não tenho mais o que falar, senão um forte parabéns ao Brasil Tudo, porque o Brasil Tudo está envolvido, a população especialmente, na luta contra a dengue. Muito obrigado. A mudança de foco, além do mosquito, a assistência, a vigilância, é isso aí. Enio, quer falar? Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer a presença de todos aqui. Já é tradição, desde o ano passado, fazermos esse balanço, sobretudo agora nesses primeiros quatro meses, que é o período de maior transmissão, nós consideramos o maior período de transmissão epidêmica da dengue no Brasil. Sabemos que ainda continuamos com o mês de maio, mas os próprios dados do Dr. Jabba já mostram, sobretudo nas grandes cidades que podem contribuir mais fortemente com o maior número de casos, já também há uma tendência de redução semana, semana epidemiológica. Nessas cidades, nós temos acompanhado desde quando instituímos o dengue online, no começo do ano passado, no começo de 2011. Acompanhamos diariamente os casos graves e óbitos, e semanalmente, semana epidemiológica, sobretudo nas grandes cidades que possam ter maior contribuição para o número de casos, de óbitos e casos graves no país. Dizer que esse balanço, para nós, é importante para chamar a atenção de algumas estratégias que, acredito, foram fundamentais para os dados que nós estamos mostrando. Primeiro, a decisão de criar um incentivo para os municípios, de acordo com o desempenho das equipes, as ações do controle, de vigilância, de organização da atenção à saúde. No ano passado, nós decidimos colocar 20% a mais de recurso para as ações de combate à dengue nos municípios, desde que fossem cumpridas um conjunto de ações de vigilância e de integração das ações da vigilância e atenção à saúde. O que nós achamos que foi fundamental isso? Não foi só o fato de colocar 20% a mais e vincular isso ao desempenho, ter melhorado a qualidade das ações nos municípios. Mas nós acreditamos que isso contribuiu para uma estratégia fundamental nossa que foi se antecipar ao período de maior transmissão epidêmica. Quando nós pactuamos isso com os municípios, no segundo semestre do ano passado, publicamos as portarias, começamos a solicitar os planos, monitorar os planos, isso gerou também nos municípios e nos estados uma antecipação das ações em relação ao período de maior transmissão epidêmica. E nós achamos que essa é uma conduta fundamental para qualquer epidemia, também para buscar reforçar o controle de doenças endêmicas, mas, sobretudo, aquelas que têm um período muito claro de transmissão epidêmica, se antecipar sempre é fundamental. E eu quero aqui reforçar a experiência que nós tivemos no Rio de Janeiro com a forte parceria desde agosto de 2011 com a Prefeitura Municipal, que foi de se antecipar a um risco real que existia no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ter a maior epidemia da história de dengue que já aconteceu naquela cidade, porque tinha um risco real em relação a isso. Pela primeira vez, temos quatro vírus circulando no Rio de Janeiro, um vírus novo, que é o dengue-4, as características da cidade, e nós acreditamos que essa antecipação evitou que o Rio de Janeiro tivesse uma epidemia maior do que teve em 2002, que foi a maior epidemia do Rio de Janeiro de dengue registrada até hoje, ou mesmo maior do que em 2008, que foi a segunda maior epidemia de dengue no Rio de Janeiro. Então, a combinação de criar esse incentivo de desempenho, ou seja, remunerar quem se esforça a organizar o controle e monitorar essa ação, e a antecipação das ações, contribuíram fortemente com os resultados em relação ao número total de casos de dengue que nós estamos tendo no país. Então, a redução é importante, como foi dito aqui pelo próprio Jabas, quer dizer, no número total de casos, nós tivemos 44% de redução em 2012 em relação a 2011, e 58% de redução em 2012, comparando com 2010, os quatro primeiros meses desses anos. Ou seja, já no governo da Presidenta Dilma, nesses dois momentos, dois anos da epidemia, nós tivemos uma redução de 58% no número de casos para dengue. Uma segunda estratégia que nós consideramos, não sei se acompanham desde o ano passado, nós falamos isso já no começo das ações de janeiro de 2011, é aquele conceito de que se enfrenta a dengue matando mosquito, é um conceito absolutamente ultrapassado. Se enfrenta a dengue integrando ações de cuidado à saúde, de identificação de casos graves, de reduzir o tempo de espera para começar o tratamento, de reduzir o tempo de espera para a confirmação do diagnóstico, mesmo quando esse diagnóstico tem que ser só pela avaliação clínica, como é recomendado na situação epidêmica, de redução do tempo de espera para o início do cuidado, para a identificação de risco de evolução para os casos graves, cuidar se essa pessoa tem outros fatores de risco que nós descrevemos e treinamos os profissionais, se tem outros fatores de risco para evoluir para um caso grave, para óbito. Então, o conceito de que se combate a dengue matando mosquito, para nós é um conceito ultrapassado. Se enfrenta a dengue combinando ações de cuidado à saúde, de redução do tempo de espera para o tratamento, redução do tempo de espera para começar o diagnóstico, redução do tempo de espera para intervir, para inibir que possa evoluir para um caso grave, redução do tempo de espera para identificar os fatores de risco para óbito. Isso fortemente integrado com o conjunto das ações de vigilância, onde o controle do mosquito é uma das ações, mas só é possível fazer um controle efetivo quando nós temos a informação efetiva, por isso foi importante, no incentivo de desempenho, vincular a elaboração do Lira, que dá uma ideia de onde está a localização dos focos do mosquito, por onde está espalhado, qual é a característica, aonde se concentra o foco do mosquito, se está em reservatório, se está em pequenos reservatórios, na casa das pessoas. As ações de vigilância que nós ampliamos, que foi a detecção do isolamento viral, para ter uma melhor ideia da circulação do isolamento viral nos estados do país, por onde está se distribuindo, dentro das cidades, ou seja, isso nós montamos desde janeiro do ano passado, um grupo comum que cuida da parte de atenção à saúde, que é treinamento dos profissionais, aonde que precisa ampliar a polo de hidratação, aonde que uma UBS tem que se transformar em sala de hidratação, aonde que uma UPA tem que se transformar em sala de hidratação, treinamento rápido, como disse o Jarbas, e forte integração com a vigilância. Isso foi decisivo não só para ajudar na redução dos casos, do número total de casos, mas, sobretudo, foi decisivo para aqueles que são os resultados mais expressivos, que é a redução de 80% nos óbitos decorrentes da dengue no país em 2012, comparado com o mesmo período de 2011, e 84% quando a gente compara com 2010, isso tendo a circulação de um outro tipo de vírus, ou seja, que aumentaria o risco de óbitos e casos graves, porque uma segunda infecção, a principal etiologia da dengue, se avalia que uma segunda infecção, o principal fator de risco para que a pessoa evolua para um caso grave ou para óbito, então, essa redução de 80% dos óbitos, e 84% comparando 2012 com 2010, é um resultado bastante expressivo, e a redução de 91% dos casos graves, comparando 2012 com 2010, e 87% dos casos graves, comparando 2012 com 2011. Então, nós achamos que essa integração, e essa eu acho que é a principal, como disse o Alfonso Tenório, a principal mudança na estratégia do enfrentamento da dengue no país, é um caso a ser trocado com outros países, vários consultores nossos estão indo para outros países, parceiros nossos da OPAS também, que nós achamos que é uma estratégia fundamental para que você reduza óbito e caso grave da dengue no país. Eu queria comentar especificamente sobre o Rio de Janeiro, eu já falei que é a cidade do Rio de Janeiro, primeiro, o que eu acho que foi decisivo? Primeiro, a postura da antecipação, e a ação intersetorial, como disse o Alfonso Tenório aqui. Desde agosto do ano passado, o prefeito municipal assumiu para si, montou um gabinete que envolvia outras secretarias, forte parceria com o Ministério da Saúde, forte parceria com o governo do Estado, e onde essa estratégia intersetorial aconteceu, nós tivemos não só redução de casos graves como óbitos, mas evitamos epidemias que poderiam ser as maiores das cidades, como poderia ser a epidemia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro evitou em 2011 que se repetisse a fotografia que nós vimos em 2002 na cidade do Rio de Janeiro ou a fotografia que nós vimos em 2008 na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero fazer mais dois comentários que eu acho que são fundamentais. Primeiro, para nós aqui na área da saúde, número a gente não comemora, número a gente mostra, vê quais foram os acertos em relação às estratégias e chama a atenção a partir do número para que se intensifique cada vez mais as ações que tiveram resultados. Então, esses resultados expressivos só reforçam o trabalho do Ministério da Saúde em parceria com os municípios, está aqui o Enio do Conasemes, com as secretarias estaduais, e, sobretudo, agir como nós fizemos no ano passado, no período fora da epidemia, no segundo semestre desse ano. Então, o plano de acompanhamento dos incentivos por desempenho continuam, a checagem do Lira continua, como disse o Jabas, o acompanhamento do plano de contingência, o grupo que junta a vigilância e atenção à saúde do Ministério da Saúde continua, as visitas nos estados continuam no segundo semestre. Nós queremos chamar a atenção aqui para os municípios que vão passar por um período eleitoral que o Ministério da Saúde considera um crime contra a saúde pública qualquer paralisação das atividades de combate à dengue por conta de qualquer período eleitoral. Então, o segundo semestre é fundamentalmente o semestre de mobilização das equipes, de continuar as ações de vigilância, estruturar os serviços de saúde onde precisam ser estruturados, ampliar os serviços onde serão necessários, capacitar os profissionais para que a gente possa continuar com esse esforço de reduzir casos e, sobretudo, manter a curva de redução de óbitos e de casos graves. E um último comentário que nós, além dessa estratégia de assistência e vigilância, nós vamos continuar investindo fortemente agora, nessa semana, tem a Assembleia Geral da OMS, vamos debater esse tema lá. Nós vamos continuar insistindo para o esforço do governo brasileiro, OPAS, de instituições de pesquisa, para o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. No Brasil, nós temos três estudos em andamento. Um deles, nós já vamos ter, em agosto, agosto, setembro, resultados de estudos de campo. O Brasil vai organizar, em setembro, no segundo semestre, uma reunião internacional, um seminário internacional, aqui no país, especificamente sobre desenvolvimento de vacinas contra a dengue. Nós consideramos que continua sendo um grande desafio e, ao se alcançar uma vacina contra a dengue, uma grande estratégia para que a gente possa reduzir, controlar essa epidemia e reduzir fortemente, decisivamente, o número de casos de dengue no país. Então, nós vamos continuar seguindo com essa estratégia de integração, atenção e vigilância, de remuneração pelo desempenho aos municípios, de incentivo de qualidade para o desempenho, de um monitoramento muito de perto em relação aos dados, às ações, o plano de contingência. Vamos, no segundo semestre, intensificar as ações com os municípios. Nós, repetindo, nós consideramos que é um crime qualquer paralisação de ações de combate e vigilância à dengue por conta do período eleitoral pelos municípios e, paralelo a isso, o Brasil vai continuar investindo cada vez mais no esforço do desenvolvimento de uma vacina contra a dengue no nosso país.